Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Brumbar começando mais um vídeo para o canal. Galera, ainda tô me recuperando do susto que aconteceu nessa terça-feira aí, mano. Que negócio tenso, galera. Tempestade aí atingiu não só minha cidade, mas vários outros municípios aqui no estado. Foi um negócio feio demais, mano. E o pior de tudo é que pegou todo mundo de surpresa, assim. Ninguém tava muito crédulo que ia ser, de fato, uma tempestade com ventos fortes que ia derrubar a placa. Ninguém deu uma mínima, pra falar a minha verdade. A gente que tava no espírito, a gente viu a tempestade chegando. E nem a gente que tava lá vendo ela, deu bola, rapaziada. Sério, foi uma coisa assustadora. Certo era que todo mundo tivesse recebido uma mensagem, ir pra casa, sair das ruas. E o que a gente viu foi que pessoas estavam trabalhando no momento que a tempestade chegou. Inclusive em locais perigosos, como, por exemplo, do lado de fora de prédios, né. Pedreiros estavam nos balancinhos lá, trabalhando normalmente. De repente, veio aquele vento e levou tudo. Isso aconteceu no meu prédio aqui, galera. Ó só. Mano, eu nem vou me apoiar muito, que negócio tá bamba aqui. Ele tá em reforma, vocês tão vendo aqui. E tinha gente trabalhando do lado de fora. No momento da tempestade, eles estavam aí. E o negócio foi feio. E aconteceu também em diversos outros prédios. Tô mostrando um vídeo pra vocês aí. A situação que complicada, mano. Imagina você estar lá, do lado de fora de um prédio, o vento jogando vocês pra tudo quanto é lado. Uma estrutura que não é muito resistente, né. O elevador, beleza, tem cabo de aço. Mas, velho, eu ia tá me cagando todo, mano. Se eu nunca mais andar de elevador na minha vida. A tempestade passou, mas o vento continua forte. Mas aqui em casa a gente teve bastante sorte, pessoal. Isso aqui, ó. Isso aqui tá no chão porque eu deitei, né. Pra evitar que voasse, mesma coisa ali. Só quebrou esse negocinho aqui. Mas como o vento tava na direção oposta, tava em direção ao mar, o próprio prédio serviu como uma proteção. Porque, pra falar pra vocês, o vento que tinha ontem, essa mesa, essa sombrinha, esse sombreiro aqui era pra ter tudo voado, mano. Tudo, 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 tudo. O vento foi muito forte. No meu quarto, o vento veio de frente. Então, olha a sujeira que tá aqui do lado de fora, quando é de detrito. E daqui não dá pra ter muita ideia do estrago, mas esse prédio ali, por exemplo, esse redondinho ali, vários apartamentos danificados. Justamente porque eles estavam meio que na direção do vento, né. Não foi uma posição muito favorável. E esse prédio vizinho também, vários idos quebrados, eles tinham várias cadeiras, guarda-sol, mano. Foi tudo, não vou dizer perdido, mas severamente danificado. 2020 tá sendo um ano bem difícil, né, galera. E a gente tá somente na metade do ano, né. E muita coisa estranha aconteceu, né. O que que será que vem por aí ainda em 2020? Por mim, podia já acabar agora, né. Não precisava acontecer mais nada. Mas é isso aí, vida que segue, vida que continua. Vamos pro speed, porque eu preciso me livrar de algumas coisas, galera. Eu tô com muita tralha lá. E vou fazer um bazar do Bruno Bar, mano. Vou botar algumas coisas pra vender. E, obviamente, se vocês quiserem comprar, vou tá deixando aqui embaixo também. Toda a loxinha pra vocês poderem comprar. Se vocês conhecem alguém que queiram comprar algumas coisas, vou tá vendendo muita coisa. Aqui no box, pessoal, também tive muita sorte, sério. Nenhuma telha, nada, nada, nada. Choveu por dentro, claro, mas de boa. Sujou bastante aqui, folha, mas, mano, dimensa. Aqui é só limpar. Nada estrutural, nada grave aí aconteceu. E só isso, mano, já me deixou muito feliz. Pra não dizer que nada aconteceu, mano. Olha o vento, velho, olha o vento. A gente perdeu a placa, né, velho? Que ficava ali, iluminada, LED e tal. Mas, tipo, isso é de menos. É facinho fazer outra. O mesmo a gente não pode falar do Speed, né? Ele foi severamente danificado. Várias estruturas aí destruídas, mano. Isso aqui era um loungezinho que eles tinham. Aí algumas telhas foram arrancadas. Vários galpões aí que eles têm. Aqui as barracas, o pessoal aqui do kart, do Pedro, tudo destruído, mano. Mas, tipo assim, não foi um dano, foi perda total, velho. Umas barracas grandes que eles tinham. O vento foi tão forte que, olha só, chegou a derrubar o concreto. No dia de ontem eu filmei. O concreto tava derrubado, tava no chão, velho. Sério, isso é muito pesado. Você não tem ideia. Olha a placa como é que ficou. Isso era uma placa iluminada que tinha uns LED com preço de combustível do posto. Os LED aqui, ó, tudo pro chão. Ontem começou a dar a curto-circuito, estourar, um monte de faisqueira, mano. A gente viu essa placa caindo. Foi muito tenso. E o pessoal agora tá todo trabalhando, né? Todo mundo tentando recuperar as coisas. As logomarcas aí das empresas aí que patrocina os eventos aí, ó. WD40. Vou tudo, mano. Aí não ficou nada. Bem, rapaziada, então é isso aí. Demorou alguns dias aí pra voltar a energia aqui pro Speedway. Por isso que eu também demorei pra postar esse vídeo. Mas, então é isso aí, mano. Vamos para o bazar do Bruno Barr. Que eu tô vendendo bastante coisa, mano. Preciso vender, tem muita coisa que eu preciso dar espaço aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá bem bagunçado. Vamos começar por coisas que eu não vou mais querer. Vamos lá. Capô de Silvia S15, mano. Olha só. Esse é o capô original do carro. A única coisa que não vai junto é o emblema do Silvia. Que esse emblema eu vou tirar e vou botar no meu capô de fibra de vidro que a gente fez exclusivamente pro carro. Mas o capô original, que acho que é de metal, mano. Não é de alumínio igual a 350Z. Tá à venda. Então, se alguém tiver um Silvia e quiser botar, né. Estiver precisando, acabou sofrendo um acidente. Tá aí, ó. Capô de Silvia à venda. Eu sei que é bem provável que alguém que esteja vendo o vídeo tenha um Silvia, né. Pra botar o capô. Mas se alguém quiser comprar de lembrança aí, pra botar na sala, mano. Tá aí uma bela obra de arte. Mas não é só o capô de Silvia que eu tô vendendo não, rapaziada. Eu tenho aqui o capô da Ford Ranger, molecada. Aí, ó. Tá nessa caixa. Vocês estão ligados que eu botei o capô novo nela. Então o capô antigo tá aqui. E de brinde ainda vai junto. Essas saídas de ar muito top aí. Que a galera ficava me zoando. Mas é muito top, mano. Capô original de Ford Ranger na cor preta. Também tô vendendo. Se alguém quiser tirar isso aqui e não gostar, né. Isso aqui é dupla fácil, mano. É bem simples de tirar. Também posso tirar antes de enviar. Eu falo que tá apertado as cores aqui, meu. Ó, o próximo item à venda também é da Ford Ranger. É o para-choque dianteiro e a grade original. Ela tá meio suja aqui, com um pouquinho de pó azul. Mas, galera, eu usei muito pouco. Cerca de 10, 15 mil km eu já botei a frente nova. Não tem nenhuma amassada, não tem uma batida. É um para-choque praticamente novo. Grade frontal e para-choque da Ford Ranger. Ó, mais item da Ford Ranger. Essa aqui é a lanterna traseira de LED. Que é o modelo que eu usava antes de substituir. Ele é fumê, todo em LED. Essas partes aqui acendem. É bem bonita. Pra quem quiser dar um grau aí na sua Ford Ranger também. Tô vendendo esse par. Esse aqui eu usei por cerca de uns 8, 10 meses. Não lembro mais ou menos. Mas também tá bem cuidado. Nunca bateu, não tem nenhum trincado. A única questão é que um dos lados, a luz de ré, não tá funcionando. Mas também acredito que não seja nenhum problema de bichote de cabeça pra resolver. Eu só que nunca tive tempo. Vamos lá que tem mais coisas. Ainda mais coisa de Ford Ranger, mano. De Ranger tem quase tudo. Aí. Ó, eu também tenho a lan... Caraca, mano. Tá uma sauna isso aqui, velho. Olha só. Que loucura, mano. Que coisa estranha. Esse tempo tá louco ultimamente, né? Então vamos lá. A lanterna original da Ranger. A minha é ano 2018. Eu não sei se cada ano muda as lanternas. Mas é do modelo original 2018. Essa aqui foi a lanterna que veio na caminhonete. Eu usei muito pouco. Menos de 10 mil km. Igual ali o para-choque dianteiro. Logo, eu já substituí pelas que eu mostrei anterior. Então isso aí, lanterna praticamente zero aí da Ford Ranger. E esse quartinho tá bagunçado, né? Mas é porque eu tô arrumando. O que a gente tem mais aqui de Ford Ranger? Temos farol de Ford Ranger. Isso aqui são as luzes de ré e de pisca do 350Z, mano. Farol original também da Ford Ranger 2018. Ela não tem LED, né? A minha é do modelo 2.2. XLS, se eu não me engano. Mas também foi substituído bem nova na caminhonete. Então praticamente ela é nova. Só tá meio empoeirada aqui de guardado. Mas sem nenhum trincado aqui na estrutura. Nenhum arranhão na lente. É uma peça nova também a preço de usada. Eu guardei muito tempo nessas peças aí da Ford Ranger. Mas falar bem a verdade pra vocês. Não tem porque ficar guardando, mano. Eu achava que um dia se eu bater, eu vou ter as peças já aqui. Mano, se um dia eu bater, eu compro, entendeu? Então tipo, é muita tralha aí que a gente fica guardando. E eu tenho que me desfazer dessas coisas. E eu também estou vendendo o meu piano, rapaziada. Muita gente nem fazia ideia que eu tocava piano. Vou falar bem a verdade pra vocês. Tem tempo que eu não toco e eu estou vendendo. Esse aqui é um Yamaha Arius. Ó, o modelo YDP-135. Ele tem um pedalzinho. Tem saída aqui de fone de ouvido. Ele é todo de madeira, né? Então, teclado digital bem bonito. Tem um suportezinho aqui atrás também. Ele tem peso nas teclas. É bem top esse piano, rapaziada. E eu estou vendendo todas essas tralhas que vocês sabem que é a minha Ford Ranger, né? Tem um monte de peça, modificação aí que a gente mudou. Então, tipo, a lanterna traseira. Já estou no terceiro modelo aqui, mano. A gente inventa muita coisa. E ó, vou aproveitar e mostrar pra vocês também, né? Nesse tempo que a gente estava sem energia aqui no Speed, não dava pra gravar muito. Eu fiz essa prateleira aqui, rapaziada. Eu tenho que acabar ela porque eu não coloquei esses suportes ainda. Eu só parafusei atrás. Então vocês estão vendo que está meio torto já aqui, né, mano? Porque sabe como é que é? Está só nos parafusinhos. Antes desses troféus ficavam lá, mas a minha ideia aqui é fazer uma lojinha futuramente. Na verdade, futuramente não, mano. Daqui a pouco já as camisas já devem estar chegando. Então aqui embaixo vai ficar tipo meio que uma arara pra colocar as camisas. Aqui vão ficar os bonés, os produtinhos, os chaveiros, os cordões aqui. Então quem vier aqui na Drift Garage já pode levar uns presentinhos pra casa, né? Umas lembrancinhas aí. E a prateleira agora só falta a gente ganhar mais troféu, né, mano? Porque tem pouco ainda, tem pouco aqui, ó. Aqui é piloto de destaque, piloto de destaque. Aqui tem uns quinto lugar. Primeiro lugar ainda não tem nenhum, né? Só tem esse aqui do Drift Fight aí, que foi aquele aqui. Vai logo, logo, mano. Mas vai estar cheio de troféu aqui. Vou ter que precisar fazer mais umas 4, 5 prateleiras dessas. Vai estar cheio de troféu. Mas é isso aí, rapaziada. A vida continua. As coisas estão voltando ao normal aqui na minha cidade. Quem quiser comprar alguma dessas coisas que eu falei aí pra vocês, mano, ó. Eu vou estar deixando o link de tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então se vocês se interessarem por alguma coisa, dá uma confida lá. Lembrando que não sou eu que estou olhando esses anúncios, né? Não estou acompanhando eles. Então se vocês mandarem uma pergunta pessoal pra mim lá, mano, não vai ser o que vai estar respondendo, tá? Então só mandem perguntas se vocês estiverem realmente interessados em comprar alguma coisa aí. Preciso daquela força, né, mano? Me ajudem a vender esses troços aí. Tem um monte de coisa aí. Preciso fazer dinheiro, rapaziada, pra trocar os projetos. O pessoal fica perguntando o projeto da BMW. Tá lá, ó, largada, mano. Não tem dinheiro pra continuar esse troço aí. A crise veio de jeito, rapaziada. É, mano. O dinheiro encurtou aí. Então, velho, a gente teve que priorizar os projetos, né, mano? Primeiro 350Z, depois Silvia S15 e o projeto da BMW tá por último, né, mano? Se der, deu. Se não der, a gente vai enrolando ainda, vai empurrando com a barriga. Infelizmente, 2020 tá um ano difícil pra caramba. Não preciso nem falar, né, mano? É coronavírus, é gafanhoto, mano. Agora é furacão, velho. O negócio tá tenso aqui. Mas é isso aí. Vamos seguir em frente. Sempre com fé, acreditando, trabalhando duro pra gente chegar lá. Rapaziada, então é isso aí. Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like se vocês puderem fortalecer, velho. Importante pra nós. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Até isso, rapaziada. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma